A Secretaria de Saúde do Governo do Amazonas, em parceria com o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, com sede no Rio de Janeiro, realizam através do projeto Suporte 25 cirurgias de quadril em um curto período de tempo na Fundação Hospital Adriano Jorge neste mês de agosto em Manaus. Hoje nós estamos com 25 cirurgias programadas para essa semana vigente, do dia 8 ao dia 13, onde 23 pacientes vão ser beneficiados. Quando essa equipe vem aqui, ela consegue resolver uma quantidade maior no período de curto espaço de tempo. Então em uma semana operar 25 cirurgias é uma coisa que a gente não consegue normalmente na especialidade de quadril ou na especialidade de coluna. O projeto que já acontece há 10 anos conta com uma equipe de profissionais itinerantes de médicos e enfermeiros do INTO que viajam pelo Brasil realizando algumas cirurgias específicas. Essas cirurgias específicas deste ano são cirurgias de quadril. Então são pacientes que têm algum, ou sofreram algum trauma, ou têm alguma doença óssea, e que leva a uma degeneração e tem um problema de comprometimento do andamento, da deambulação, do quadril desses pacientes. O diretor Ítalo Cortez destacou que além de beneficiar o paciente, a equipe do projeto ensina residentes e até alguns médicos assistentes que têm um interesse em aprender novas tecnologias de procedimento. Então ele tem um cunho econômico, científico e social muito grande para a nossa região, que é uma região que tem deficiência de profissionais específicos para essa área. Os pacientes escolhidos passaram por uma triagem feita pelo próprio Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e depois de aprovados, uma equipe veio até Manaus para avaliar pessoalmente. Os pacientes foram escolhidos através de uma lista chamada TFD, tratamento fora de domicílio, que é cadastrada no CMHAC. Essa lista é disponibilizada para os profissionais do INTO, lá no Rio de Janeiro. Eles avaliam a quantidade de listas maiores, que nesse ano de 2013 foram cirurgias de quadril e de coluna, e oferecem para o Estado que faça mutirões itinerantes exatamente nessas especialidades onde têm mais deficiência. O próximo foco do projeto Suporte na Cidade será na especialidade de cirurgias de coluna, com previsão para o final de agosto.